O justo habitará no monte santo do Senhor Senhor, que entrará em vossa casa Aquele que caminha sem brigado E pratica a justiça fielmente Que pensa a verdade no seu íntimo E não solta e calune a sua língua O justo habitará no monte santo do Senhor Quem nada prejudica o seu irmão Nem cobre de insulto o seu vizinho Que não dá valor algum ao homem ímpio Mas honra os que respeitam o Senhor O justo habitará no monte santo do Senhor Não empresta o seu dinheiro com júrias Nem se deixa supor não contra o inocente Jamais vacilará quem vive assim Jamais vacilará quem vive assim O justo habitará no monte santo do Senhor Amém 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 Amém